Dentro de tudo das eleições. CNN Brasil, você por dentro de tudo. Há poucas horas da votação, institutos divulgam as últimas pesquisas do primeiro turno. Data Folha mostra Lula com 50% e Bolsonaro com 36% dos votos válidos. No IPEC, o ex-presidente aparece com 51% e o atual presidente com 37%. No maior colégio eleitoral do país, Haddad tem 39%, Tarcísio 31% e Rodrigo 23% pelo Data Folha. O IPEC mostra petista com 41%, o republicano com 31% e o tucano com 22%. TSE faz verificação dos sistemas eleitorais e imprime a zerésima, que é o relatório que atesta que não tem nenhum voto registrado previamente. Transporte de armas e munição está proibido de hoje até segunda-feira em todo o país. O ministro da Justiça afirma que as eleições vão ser seguras. Nós não estamos indo para uma guerra, nós estamos indo para uma eleição. Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também a essa edição especial do Jornal da CNN. Vamos juntos nas próximas duas horas, então, com as informações mais importantes dessa véspera, né, do primeiro turno das nossas eleições gerais. Faltam só 13 horinhas para começar o encontro tão precioso e esperado dos eleitores com a urna. Bora com a principal informação desse sábado, é que os principais institutos divulgaram, então, agorinha à noite, as últimas pesquisas do primeiro turno. Vamos ver os números da Globo e do Datafolha para a presidência da República. São cenários de primeiro e segundo turnos, de acordo com os votos válidos. São cenários de primeiro turnos, de acordo com os votos válidos.